Veja neste vídeo imagens divulgadas pela Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal relativas à operação de combate ao novo cangaço, modalidade de assalto a bancos pelo interior do país que terminou com a morte de 26 suspeitos neste domingo em Varginha, no sul de Minas Gerais. O grupo usava armamento e munição de grosso calibre que poderia derrubar até aeronaves. Além de vários veículos, também foi preso um caminhão com fundo falso, onde os bandidos iriam se esconder durante a fuga após assalto. Foram apreendidos na operação coletes à prova de balas, explosivos, fuzis e metralhadoras .50. Também foram apreendidos migueritos, que são objetos perfurantes feitos com pregos retorcidos, usados para furar os pneus das viaturas policiais. A quantidade e o modelo de armas apreendidas mais parecia um arsenal de guerra. Aました e a avisa, masão impugnavila!